Olá pessoal do canal Paraíba no Passado, nos encontramos hoje aqui na cidade de Serraria, no município de Serraria e vamos estar trazendo para vocês as imagens aqui, a história do engenho Baixa Verde, esse engenho centenário ficou localizado aqui no município de Serraria e a gente vai estar trazendo todos os detalhes, mas esse engenho preserva ainda a mobília original e também o casaril e a parte aqui da moita do engenho. Então vocês acompanhem aí que a gente vai estar trazendo bastante material nessa região. E aqui abaixo do casarão fica o barracão e também parte aqui onde era a senzala desse engenho. Veja que mantém-se todo preservado, o engenho Baixa Verde é aberto à visitação, é só você agendar. Eu vou deixar o número de contato aí na descrição para você fazer uma visita. Vale muito a pena, é um engenho bem preservado e como eu falei, conserva-se muitas coisas ainda originais da época. E logo aqui na parte lateral da casa grande existia a casa dos hóspedes, que era a casa utilizada pelas pessoas que vinham visitar aqui o engenho Baixa Verde, essa casa que fica aqui logo na lateral da casa grande. E aqui a vegetação é muito bonita nessa parte do brejo paraibano, preserva-se uma parte de mata muito bonita aqui atrás do casarão, o que deixa o engenho ainda mais encantador. Aqui na lateral também existe a capela, que é datada de 1917. E a gente vai estar mostrando a parte interior dessa capela para vocês. E vamos conhecer aqui a parte interna da capela do engenho Baixa Verde, que é uma capela muito bonita e preserva também aqui o piso original. Portas também, todas originais. E um belo altar, né, como era de costume, bem ornamentado. E ali existe a data de sua construção, que é 10 de 11 de 1917. E vamos seguindo aqui para a gente conhecer a parte interna do casarão, que é uma verdadeira relíquia, né, é um prédio que se conserva bastante original. E a gente vai estar deixando aí na edição do vídeo também a parte da história, né, contada pelo pessoal daqui do Engenho Baixa Verde. E aqui é o sobrado principal. E vamos ter o prazer de filmar para vocês a parte interna desse sobrado. Essa fazenda, a casa, ela foi construída pelo senhor Joaquim Pereira de Melo no ano de 1875. Joaquim conheceu uma nozela que gostou dela e pediu ela em casamento. Ela disse que só casaria com Joaquim se ele construísse uma casa mais rica e mais rica do que a do pai dela. Joaquim, ela aceitou a proposta. Ele foi conversar com seu tio, que o diretor era o produtor de rapadura da época. Conversou com o tio, que o dele investiu o dinheiro, foi ele jovem com o proxérgio Baixa Verde e iniciou essa construção. Que em 1883 foi o período que Joaquim terminou a construção da casa. Em diante do casamento, ela ajeitou tudo bem direitinho e me trouxe a tal prometida para conhecer o local. Chegando aqui, ela olhou tudo bem direitinho e não gostou do que viu. Dessa forma, terminando o casamento com Joaquim. Pois seis anos depois, Joaquim andando para as mamanguapes, levando os produtos do tio, ele passava por uma fazenda que dessa vez ele conheceu outra donzela, Nasinha e Espínola. Sempre que ele passava pela fazenda do pai de Nasinha, lá estava Nasinha na janela, observando o Joaquim passar. Até que um dia chegou aos ouvidos de Joaquim, que o pai de Nasinha estava vendendo suas propriedades, pois estava passando por dificuldade financeira. Foi aí que Joaquim teve a ideia de comprar as terras, devolveu para ele, de vez, conquistando a mão de Nasinha, que vieram se casar e morar no Baixa Verde. Aqui eles tiveram oito filhos, sete mulheres, para chegar um com o filho homem. Joaquim Pereira de Melo, filho. E aqui na casa, a gente tem um objeto que na época era símbolo de riqueza. Essa daqui, chama-se pinha ou pinato. Havia três pinhas em cima da casa. Então, quanto mais enfeitada fosse, mais bonita fosse, mais rico seria o dono. Então, porque chegasse lá fora, a gente já percebia que aqui havia muito dinheiro. Por conta do tempo, se acabou, a gente conseguiu resgatar essa. Hoje em dia, a gente tem três, enquanto a casa mais ali é o material. Mas na época, a pinha não era o único símbolo de riqueza, mas também cada detalhe que era feito por fora das casas, era demonstração de riqueza e poder. E essa moça, se ela não quisesse casar, não existia esse casamento, como forma de castigo, o pai já deixava ela mantendo aqui nesse quarto para sempre. Ainda teria um peso para que ela lembrasse que nunca mais poderia ser mãe. Se houvesse aí, por acaso, outras filhas, aquela que estava no caritó já era mandada para o convento. Já ficava segundo lugar dela, até no primeiro exemplo. Só lembrando que antigamente esse casamento era tudo arranjado, por conveniência. Então, se a filha desistisse, era uma ofensa. Mas se ela casasse com outro, o pai corria a terra e se morte. Por isso que ela era obrigada a tomar essas atitudes, essas decisões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL